Enquanto subo as estreitas escadas da torre da igreja gótica de Nördingen, no sul da Alemanha, os degraus de pedra parecem brilhar ao sol, fazendo inesperados raios de luz iluminarem o que deveria ser uma subida escura. Isso é porque a torre inteira é feita de pedras com pequenos diamantes dentro delas, diz Horst Liener, um entusiasmado guarda do prédio. Por sorte, os diamantes, são muito, muito pequenos, se não acho que a torre já teria sido derrubada há muito tempo, brinca, com um amplo sorriso no rosto. Liener fala de brincadeira, mas diz uma verdade, durante a construção do povoado, que nos registros aparece como datada do século IX, seus moradores não perceberam que as pedras eram formadas por milhões de pequenos diamantes e é uma concentração sem igual. Do alto da torre, essa pequena cidade alemã de 19 mil habitantes é um cartão postal de tranquilidade. Mas foi um evento violento o responsável por essa inusitada característica de Nördingen, o impacto de um asteroide com a Terra há 15 milhões de anos. Viajando a uma velocidade estimada de 25 quilômetros por segundo, o asteroide de um quilômetro de comprimento bateu no solo com força, formando uma cratera de 26 quilômetros de diâmetro. É nesse ponto que fica o povoado de Nördingen. O impacto submeteu o solo rochosso a tanto calor e a tanta pressão que bolhas de carbono dentro das pedras se converteram em pequenos diamantes todos com menos de 0,2 milímetros, quase invisíveis ao olho humano. Como não sabiam que a pedra, chamada Suevita, estava salpicada de diamantes, os moradores construíram edifícios quase que completamente com essa rocha, fazendo de Nördingen um povoado sem igual em quase todo o planeta. Tudo o que está dentro dos muros da cidade foi feito com a rocha que foi impactada pelo asteroide, conta Roswithiafeu, moradora da cidade. Mas ainda mais estranho é o fato de que os moradores só descobriram recentemente a origem da cratera onde foi erguida a cidade e onde vivem. Como nunca haviam pensado seriamente sobre o brilho proveniente de suas casas, eles estavam convencidos de que o povoado havia sido construído na cratera de um vulcão extinto. A história só mudou quando os geólogos americanos Eugensi Shoema e Edward Shaw visitaram a cidade, na década de 1960. Depois de estudar a paisagem à distância, os cientistas notaram que a cratera não cumpria os critérios próprios de uma vulcão. Então eles viajaram até o local para provar sua tese, a de que o buraco havia se formado de cima para baixo. A dupla não precisou de muito tempo para confirmar a hipótese, ao explorar o muro da igreja de Nordlingen, imediatamente descobriu o acúmulo de pedras preciosas. Na escola, nos ensinaram que nossa terra é assim por causa de um vulcão, lembra Feu? Mas depois que se descobriu que era por causa de um asteroide, todos os livros de história foram mudados, conta. Pouco depois da visita dos americanos, geólogos locais estimaram que os muros e prédios da cidade continham aproximadamente 72 mil toneladas de diamantes. A sua evita pode ser encontrada em outras partes do mundo, onde ocorreram impactos semelhantes, mas não há nenhum lugar com concentração tão grande de pedras preciosas como Nordlingen. E caminhando pelas ruas tranquilas depois de descer da torre, protegido do frio pelas casas coloridas de seu centro histórico e do muro que rodeia Nordlingen, posso ver como as paredes brilham toda vez que os raios de sol passam por entre as nuvens. É algo único, me diz Stefan Ousa, geólogo e diretor do Museu Rieskrater. Abrigado em um estábulo do século XVI, o espaço educa seus visitantes sobre como o impacto do asteroide mudou o futuro da cidade. Em seis locais há vitrines com pedaços do meteorito. Há lugares no mundo onde esse tipo de material foi usado em construções, mas nunca na mesma proporção daqui, diz Ousa, Enquanto vemos as vitrines. Aqui se utilizou as pedras em toda a cidade, acrescenta. E não são apenas os prédios que refletem eventos de milhões de anos atrás. Além do muro da cidade, florestas de pinheiros e coniferras que lembram o período jurássico rodeiam a cratera, alimentadas pelo solo extremamente fértil da região atingida pelo asteroide. Pedreiras e minas de Suevita estão distribuídas pela paisagem. Ousa me diz que a cratera de Nordlingem é tão particular que os astronautas das missões Apolo 14 e Apolo 16 visitaram o local antes de viajar para a Lua. A ideia era se familiarizar com as rochas que eles poderiam encontrar no espaço e saber quais deveriam trazer de volta para a Terra. Recebemos visitas da NASA. Astronautas da Agência Espacial Europeia estiveram aqui há duas semanas, conta o cientista antes me levar a uma sala do museu onde se exibe uma pedra lunar, recordação de uma das missões Apolo à Lua. Apesar de tudo, muitos habitantes parecem não dar grande importância ao fato de viverem rodeados de milhões de pequenos diamantes. Nós os vemos todos os dias, para a gente não é nada de especial, me diz uma mulher enquanto sai da igreja. Para Ousa, que vivia em Munique antes de se mudar para Nordlingem, causa surpresa a ideia de que as pessoas não se importam com a geologia única do local. Eles não acreditam que seja algo importante, e se perguntam por que tanta gente de todo o mundo visita a cidade, diz. Segundo ele, Nordlingem é tão importante quanto a pedra lunar exposta no museu que dirige. A verdade é que tudo aqui está conectado com eventos que ocorreram há milhões de anos. O presente é um produto do passado. O presente é um produto do passado.